Um tenso do seu canal de podcast. Está a começar o Cultura Top 20. As 20 mais votadas do mês. Começa aqui a última edição de 2023 do Cultura Top 20. Esta é também a última edição deste formato regular que há um ano e pouco lhe faz companhia. Pois é, a partir de janeiro vamos criar uma nova dinâmica mantendo, claro, a nossa essência. E também o nosso objetivo principal que é promover a diversidade na música nacional. Cultura Top 20 fique já a seguir então com a tabela dos 20 temas e respectivos artistas mais votados por si durante este mês. E claro, acompanhada com grandes novidades da música. Cultura Top 20 está a começar. Tenso, o seu canal de podcast onde a emoção faz acontecer. Ora e vamos lá então começar a última contagem do ano deste Cultura Top 20. A música de Mónica Mata para ouvir nos próximos minutos. Ela que ocupa a vigésima posição com o tema Dá-me-tua-mão. Número 20. Olá, meu nome é Mónica Mata. Eu estou aqui com vocês no intenso canal do podcast. Um beijinho. Estou aqui, estive tão perto de quem? Chegaste como o mar Não beijo com o luar Deixa-te levar Só eu, tua lua e o mar Faz-me esquecer a solidão Estende-me a tua mão Sem falar de amor Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Estou tão sozinha Com a escuridão Sinto-me perdida Esquece o teu passado Levanta e segue em frente Eu sou tempestade Eu sou tempestade Que invado a tua mente Sem falar de amor Dá-me a tua mão Estou tão sozinha Com a escuridão Sinto-me perdida Eu quero te ver Aqui outra vez Sem questões nem porquês Eu, tua lua e o mar Deixa-te levar Confia em mim Confia em mim Confia em mim Vamos tentar Recomençar Sem questões nem porquês Eu, tua lua e o mar Dá-me a tua mão Estou tão sozinha Estou tão sozinha Com a escuridão Sinto-me perdida Eu quero te ver Aqui outra vez Aqui outra vez Sem questões nem porquês Sem questões nem porquês Eu, tua lua e o mar Trago a tua mão Estou tão sozinha Estou tão sozinha Com a escuridão Sinto-me perdida E eu, tua lua e o mar Eu, tua lua e o mar Trago a tua mão Estou tão sozinha Com a escuridão Eu, tua lua e o mar Eu, tua lua e o mar Estou tão sozinha Sinto-me perdida Eu quero te ver Aqui outra vez Sem questões nem porquês Eu vou a lua e o mar Sem questões nem porquês Número 19 Protegei os nossos olhos Para ver um mundo melhor Onde a paz e a alegria Seja o motivo maior Dá-nos força e coragem Para o nosso dia-a-dia Com o teu amor divino Ó nossa Santa Luzia E com fé e muito amor Ilumina o meu caminho Santa Luzia Ó minha santinha O povo te adora Tu és protetora Tu és a rainha Santa Luzia Santa Luzia Ao pé de Jesus Ouve a minha voz Rogai por nós Os olhos da Luz Fazes milagres sagrados Enorme a tua bondade Eu te agradeço Eu te agradeço Luzia Oh minha santinha Oh minha santinha Oh minha santinha O povo te adora Tu és protetora Tu és a rainha Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia O povo te adora O povo te adora Tu és protetora Tu és a rainha Santa Luzia Santa Luzia Ao pé de Jesus Ouve a minha voz Ouve a minha voz A é um dos temas Que faz parte Do mais recente EP Da artista Joana Dark Que neste mês de dezembro Ocupa O número 18 Número 18 Olá Eu sou a Joana Dark E este é o Intenso O seu canal de podcast Dança o meu Funaná Até de manhã O meu Funaná Dança o meu Funaná Até de manhã O meu Funaná Este é o meu Funaná No meu coração A minha paixão Anda comigo amor Vem ser o meu par E vamos gritar É o Naná É o Naná É o Naná Dança o meu Funaná Até de manhã O meu Funaná Dança o meu Funaná Até de manhã O meu Funaná Dança o meu Funaná Este é o meu Funaná A minha alegria A minha alegria Entra na folia Deixa a tristeza E vem comigo dançar E vamos gritar É o Naná É o Naná É o Nananá Dança o meu Funaná Até de manhã O meu Funaná O meu Funaná O meu Funaná Dança o meu Funaná Até de manhã O meu Funaná Até de manhã O meu Funaná É o naná, é o naná, é o nananá É o naná, é o naná, é o nananá Dança o eu funaná, é cegue mainá O meu funaná Dança o eu funaná, é cegue mainá O meu funaná Dança o eu funaná, é cegue mainá O meu funaná Dança o eu funaná, é cegue mainá O meu funaná Dança com Deus o Naná, até de manhã Oh meu sunana Dança com Deus o Naná, até de manhã Oh meu sunana É oh nanã, é oh nanã 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 Diga a ser Olá, eu sou o cantor Ricardo Jorge e este é o Intenso, o seu canal de podcast. Lá no bairro que eu moro, estou falando que eu sou ando com as mulheres com mais de 50 anos. Quando eu moro, estou falando que eu sou ando com as mulheres com mais de 50 anos. Quando chego no salão bem arrumado, não demoro, estou cercado de mulheres perfumadas. Não me interessa se é loira ou morena, sei que tudo vale a pena, olha o bicho vai pegar. Lá no bairro que eu moro, estou falando que eu sou ando com as mulheres com mais de 50 anos. Lá no bairro que eu moro, estou falando que eu sou ando com as mulheres com mais de 50 anos. Estou sufocado, nem me lembro da idade, danço e pulo com vontade até o dia clarear. Pego firme na cintura e na mão, se gostar da brincadeira, te levo para o meu colchão. Lá no bairro que eu moro, estou falando que eu sou ando com as mulheres com mais de 50 anos. Lá no bairro que eu moro, estou falando que eu sou ando com as mulheres com mais de 50 anos. Registamos com muita alegria a primeira entrada nova. Ricardo Jorge na 17ª posição com estes 50 anos. Ora e depois de uma entrada nova, vem outra. Pois é, damos as boas-vindas à cantora Filipe Duarte e ao seu novo tema. Chama-se Fala-me de Amor e graças ao seu voto, ocupa a 16ª posição. Número 16 Fala-me de Amor Estou aqui tão só e abandonada, já não sei viver sem teu carinho. São tão tristes estas minhas lágrimas, ai eu morro se não puder estar contigo. Fala-me de Amor Fala-me de Amor, tu bem sabes que eu te quero. Fala-me de Amor, traz de volta a minha vida. Fala-me de Amor, este é o meu desejo. Pois em ti eu não sou nada, minha alma está vazia. Fala-me de Amor, tu bem sabes que eu te amo. Fala-me de Amor, traz de volta ao meu sorriso. Fala-me de Amor, ai é só por ti que eu chamo. Pois em ti eu não sou nada, eu preciso estar contigo. Estou aqui tão só e abandonada, esta solidão me deixa louca. E por mais que eu diga mil palavras, só eu sei o gosto amargo em minha boca. Fala-me de Amor, tu bem sabes que eu te quero. Fala-me de Amor, traz de volta a minha vida. Fala-me de Amor, este é o meu desejo. Pois em ti eu não sou nada, minha alma está vazia. Fala-me de Amor, tu bem sabes que eu te amo. Fala-me de Amor, traz de volta ao meu sorriso. Fala-me de Amor, ai é só por ti que eu chamo. Pois em ti eu não sou nada, eu preciso estar contigo. Fala-me de Amor, tu bem sabes que eu te quero. Fala-me de Amor, traz de volta a minha vida. Fala-me de Amor, este é o meu desejo. Pois em ti eu não sou nada, minha alma está vazia. Fala-me de Amor, tu bem sabes que eu te amo. Fala-me de Amor, traz de volta ao meu sorriso. Fala-me de Amor, ai é só por ti que eu chamo. Pois em ti eu não sou nada, eu preciso estar contigo. Fala-me de Amor. Fala-me de Amor. Fala-me de Amor, quem é o seu canal de podcast. A felicidade das coisas simples. Novidade Cultura Top 20. Começa aqui o primeiro bloco Novidade Cultura Top 20 que vai ter aqui espírito natalício. Aliás, já de começo com João Quintino e a sua nova canção onde este artista madeirense nos vem desejar Feliz Natal. Novidade Cultura Top 20. Como eu adoro esta época festiva em que a família se reúne para brindar com uma mesa recheada de comida comemorando a grande noite de Natal. Como eu queria que todos fossem felizes e que as guerras acabassem para sempre. Meu Deus, te peço, não te esqueças de quem sofre. Este seria, ai, o meu melhor presente. Feliz Natal, Feliz Natal, eu vos desejo muita paz e muita luz. Feliz Natal, Feliz Natal, vamos cantar para o nosso menino Jesus. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, eu vos desejo muita paz e muita luz. Feliz Natal, Feliz Natal, vamos cantar para o nosso menino Jesus. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, eu vos desejo muita paz e muita paz e muita paz. Como eu adoro esta época festiva em que a família se reúne para festejar a criançada espera com muita alegria pela chegada do famoso Play Natal. Como eu queria que todos fossem felizes e que as guerras acabassem para sempre. Meu Deus, te peço, não te esqueças de quem sofre. Este seria, ai, o meu melhor presente. Feliz Natal, Feliz Natal, eu vos desejo muita paz e muita luz. Feliz Natal, Feliz Natal, vamos cantar para o nosso menino Jesus. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, eu vos desejo muita paz e muita luz. Feliz Natal, Feliz Natal, vamos cantar para o nosso menino Jesus. Feliz Natal, Feliz Natal Eu vos desejo muita paz e muita luz Feliz Natal, Feliz Natal Vamos cantar para o nosso menino Jesus Vamos cantar para o nosso menino Jesus E depois desta canção natalícia vai ser uma verdadeira balbúrdia. Pois é, balbúrdia é o nome deste projeto de rock português que vamos escutar nas suas assimetrias. Novidade Cultura Top 20 Não é importante ter isto, aquilo que preciso Nem faz sentido seres como eu te idealizo O desafio é encontrar a dois O equilíbrio e o que ele entrará depois Não me leves a sério Se eu te levar a mal Para mim é mistério Para ti é normal Não me leves a sério Se eu te levar a mal Para mim é mistério Para ti é normal A certeza é melhor A certeza é melhor Bom, a esperança é duvidosa Traidora e traidora E traitor E traitor A beleza do amor É colher o fruto Sem esquecer A semente A raiz A esperança é duvidosa E traitor 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 Não me leves a sério Para mim é normal Voltamos ao espírito de Natal Um Natal com mais amor Assim se chama esta canção Novidade Cultura Top 20 O carinho está no ar As ruas estão a brilhar Já chegou o Natal As crianças a sonhar Corações a palpitar Para ver o Pai Natal Tudo fica diferente Há perdão em toda a gente É tão especial Como é bom ver a alegria Como é bom ver a magia Na noite de Natal Boas festas Boas festas vimos dar A cantar e a dançar Nasceu o Salvador Todos juntos a sorrir Ao mundo vamos pedir Um Natal com mais amor Boas festas vimos dar A cantar e a dançar Nasceu o Salvador Todos juntos a sorrir Todos juntos a sorrir Ao mundo vamos pedir O Natal com mais amor Todos juntos na lareira A cantar a noite inteira Partilha sem igual Uma guitarra e um tambor Uma guitarra e um tambor A tocar canções de amor É noite de Natal É noite de Natal Boas festas vimos dar A cantar e a dançar Nasceu o Salvador Todos juntos a sorrir Ao mundo vamos pedir Um Natal com mais amor Boas festas vimos dar A cantar e a dançar Nasceu o Salvador Todos juntos a sorrir Todos juntos a sorrir Ao mundo vamos pedir Um Natal com mais amor Boas festas vimos dar A cantar e a dançar Nasceu o Salvador Todos juntos a sorrir Ao mundo vamos pedir Um Natal com mais amor Boas festas vimos dar A cantar e a dançar Nasceu o Salvador Todos juntos a sorrir Vidas em uma Esta é a nova canção de Evandro Reis Novidades Cultura Top 20 Naquela rua Que já não é minha Também não é sua Mas já foi nossa Que dia Eu tô visitando No álbum de retratos Os nossos pedaços E tudo que já nem somos mais Porque tudo já ficou Pra trás Pra trás Vivemos mil vidas em uma Eu só quero que a memória não suma Pode levar o tempo Mas não me roube cada momento Mas não me roube cada momento Eu tô visitando No álbum de retratos No álbum de retratos Os nossos pedaços E tudo que já nem somos mais Só que tudo já ficou Pra trás Vivemos mil vidas em uma Eu só quero que a memória não suma Pode levar o tempo Mas não me roube cada momento Vivemos mil vidas em uma Vivemos mil vidas em uma Eu só quero que a memória não suma Pode levar o tempo Mas não me roube cada momento E sabe quem é que também nos vem desejar? Feliz Natal com uma bonita canção É o artista Marcos Novidado Cultura Top 20 As luzes já estão acesas Estrelas no céu a brilhar A ceia já está na mesa Eu sinto a magia no ar Eu sinto a magia no ar A família toda reunida De mãos dadas em oração Nesta noite linda de amor Saúde e paz no coração Natal 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 Que haja amor e compaixão Natal 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 É tempo de sermos irmãos Natal 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 Os sinos tocam em Belém Natal 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 Nasceu Jesus pra o nosso bem Natal 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 Os sinos tocam em Belém Natal Natal Nasceu Jesus para o nosso ver E agora vamos misturar tudo Pois é, MC Vinder diz então nesta sua nova canção Mistura tudo, agora vamos lá ouvir Novidade Cultura Top 20 Teu cheiro, juro jamais irei esquecer Meu coração onde irei sempre te ter Meus olhos onde irei sempre te ver Minhas pernas correrão pra te abraçar E ao teu ouvido quero sussurrar Quero encostar no teu peito, amor O teu peito me aquece, me cobre de afeto O teu peito me cobre de calor, amor Sinto tua falta, sinto tua falta Quero beijar teus lábios, teus lábios são doces Tantos mundos, tantas pessoas Tentos mundos para mim, além do teu Além do teu Mistura confusão, dor Prazer mistério, realidade sonho Mistura tudo e mais alguma coisa E descobrirá o que me vai na alma E descobrirá o que me vai na alma Quero morder o teu pescoço, amor O teu pescoço é lindo e me dá proteção Me dá tesão, amor Sinto tua falta, sinto tua falta, amor Quero tirar-te do mundo, o mundo é cruel Traz desilusão e traz tanta dor Gostaria de sol, te dar prazer Mistura confusão, dor Prazer mistério, realidade sonho Mistura tudo e mais alguma coisa E descobrirá o que me vai na alma E descobrirá o que me vai na alma Queria ser utopia e realização Só pra ti, queria ser mesmo real Esse bem divinal Esse bem divinal A ti que me dá o sorriso Que me faz sorrir tantas vezes Que me faz exalmar sem te sonhar Perdi a noção da realidade Perdi a noção da razionalidade Coração na terração Coração na terração Intenso, o seu canal de podcast Abraça a vida com afeto O Luís do Táxi Em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações Contacte 967055629 Para todo o mundo De volta à nossa contagem De dezembro E nunca é demais Agradecer a sua participação Agradecer o seu voto No seu ou nos seus artistas Preferidos E atenção que a partir de janeiro Vamos criar aqui Uma nova dinâmica No Cultura Top 20 Para chegarmos ainda mais além No que toca à promoção Da música portuguesa Depois irão perceber a dinâmica Que é muito, muito fácil Agora, fácil é também escutar Este rock'n'roll Bem ao jeito de João Dion Ele que ocupa a 15ª posição Para ouvir Espera por mim, baby Número 15 A chuma bate fria gelada Na minha cara Vou a 120 Vou a 120 Para não chegar Ela não espera Já vou atrasado Tenho que chegar a horas A estrada A estrada encharcada A estrada encharcada Com a água que cai do céu A moto que apanhei Com os amigos Ontem à noite Não há condições Não há condições A cama que eu preciso A cama que eu preciso É teu amado Faz-me arrepiar Com o teu amor intenso Diga ao meu patrão Que amanhã não posso ir trabalhar Eu vou atrasado Eu vou atraso 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 A chuva bate fria, gelada na minha cara Vou a 120 para não chegar tarde Ela não espera, já vou atrasado Tenho que chegar a horas A estrada encharcada com água que cai do céu A moca que apanhei com os amigos ontem à noite Não há condições, vou perder a chance Tenho que chegar a horas Espera por mim, meu bebé Espera por mim, meu bebé Espera por mim, meu bebé Não estragues a noite, quero estar ao pé de ti Troca-me de roupa que estou todo encharcado Joga-me na cama que eu preciso é de um amado Faz-me arrepiar com o teu amor intenso Liga ao meu patrão que amanhã eu não posso ir trabalhar Não vou trabalhar I'm on my own I'm on my own I'm on my own Yeah Número 14 Olá, eu sou a cantora Carla Ferreira E este é o Intenso, o seu canal do podcast Sou uma boa cozinheira Pratico no meu dia-a-dia Faço cozido ou feijoada Mas a dobrada me dá mais alegria Também faço feijoada Meus amores à transmontana Gosto de meter um bom chouriço Na panela até à panela Eu gosto de cozinhar E ainda comer dobrada Já fiz muitos pratos Mas só essa me foi consolada Eu gosto de cozinhar E ainda comer dobrada Já fiz muitos pratos Mas só essa me foi consolada Sou uma boa cozinheira Pratico no meu dia-a-dia Faço cozido ou feijoada Mas a dobrada me dá mais alegria Também faço feijoada Meus amores à transmontana Gosto de meter um bom chouriço Na panela até à panela Eu gosto de cozinhar E ainda comer dobrada Já fiz muitos pratos Mas só essa me foi consolada Eu gosto de cozinhar E ainda comer dobrada Já fiz muitos pratos Mas só esse me foi consolada Eu gostei E ainda comer Leon Eu gosto de cozinhar Já fiz muitos pratos Terrem emphasis Agra этим Talvez Mil Eu gosto de cozinhar e ainda comer dobrada Já fiz muitos pratos, mas só esse me foi consolada Eu gosto de cozinhar e ainda comer dobrada Já fiz muitos pratos, mas só esse me foi consolada E diz então a Carla Ferreira nesta sua canção que gosta de dobrada Carla Ferreira na 14ª posição Já no número 13 voltamos ao belo espírito de Natal Um espírito que, e isto não é estar aqui a dizer nenhum clichê Devia ser aplicado todo o ano, em todos os dias da nossa vida Mas bem, na 13ª posição temos então a Liliana Oliveira Com o seu coração minhoto neste sorriso de Natal Número 13 Olá, olá, minha gente boa Sou Liliana Oliveira e este é o Intenso O seu canal de podcast Se o Natal é quando tu queres Sente o coração escutar alegria Ama crianças, homens e mulheres Vem ser feliz, sente esta magia Vamos ser sensíveis ao observar Não mostrar receio em o próximo amar De sair à rua, abraçar toda a gente O teu sorriso deixa o mundo contente Se o Natal está no teu coração Se o Natal está no teu coração Sente o ano inteiro esta tradição Ser solidário num gesto ou o que for Presentei ao mundo com o teu amor Se o Natal é quando tu queres Se o Natal é quando tu queres Sente o coração escutar alegria Ama crianças, homens e mulheres Vem ser feliz, sente esta magia Escuta os mais jovens e idosos também Não queiras da ignorância ser refém Velhos são os trafos, já o deves saber A idade é o número, todos querem viver Este Natal senta-te à lareira Sente o calor dos teus à tua beira É o amor mais puro, a tua maior riqueza Da tua presença ao redor desta mesa Se o Natal é quando tu queres Sente o coração escutar alegria Ama crianças, homens e mulheres Vem ser feliz, sente esta magia Se o Natal é quando tu queres Sente o coração escutar alegria Ama crianças, homens e mulheres Vem ser feliz, sente esta magia Se o Natal é quando tu queres Sente o coração escutar alegria Ama crianças, homens e mulheres Vem ser feliz, sente esta magia Número 12 Cantor José dos Santos As minhas músicas passam tão bem no intenso O seu canal de podcast Ai seu verbo Ai seu verbo A pinga quando é boa Vê-se logo pela cor Aquele cheiro Aquele cheiro rosadinho Ai que belo licor Faz bem ao coração E ao nosso bem estar A mim dá motivação Fico logo a cantar Ai seu bebo Ai seu bebo Ai seu bebo É porque gosto Se não bebo Se não bebo Se não bebo Se não bebo Fico mal disposto Ai seu bebo Ai seu bebo Ai seu bebo É porque gosto Se não bebo Se não bebo Se não bebo Fico mal disposto Prestem bem atenção, o que eu vos vou contar Eu ia numa direção, mas o vinho me fiz mudar Vou para aqui, vou para ali, mas vou com disposição No meio da caminhada, fiz esta canção Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo, é porque gosto Se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo, é porque gosto Se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Toma-te no ó José, já não tens vida para isto Mantém-te sempre de pé, que estás a ser visto Quando a pinga é muita, as pernas ficam fracas Mas eu vou agora para casa, nem que seja de gata Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo, é porque gosto Se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo, é porque gosto Se não bebo, se não bebo, se não bebo, fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo, é porque gosto Se não bebo, se não bebo, se não bebo fico mal disposto Ai se eu bebo, ai se eu bebo, ai se eu bebo é porque gosto Se não bebo, se não bebo, se não bebo fico mal disposto Ai se eu bebo, diz então o cantor José dos Santos. Presença também já habitual neste nosso Cultura Top 20. E é habitual porquê? Por sua causa. Pois é, caro amigo, ouvinte, seguidor, fã do nosso canal, do nosso top e dos diversos artistas que vai votando neles mês após mês. É graças a isso que artistas como o José dos Santos e não só se têm mantido aqui na nossa tabela. E agora vai seguir ao som de Paulo Dávila. É mais uma entrada nova. A música é lindíssima. Chama-se Como o Sol e a Lua. É número 11. Número 11. Olá, eu sou Paulo Dávila e este é o intenso do seu canal de podcast. Não temos nada um a ver com o outro Um é noite e o outro é o dia Mas quando o meu olhar toca o teu Meu coração explode de alegria Eu fico confuso sem saber o que fazer Mas ao mesmo tempo eu tento entender Como o Sol e a Lua nós somos assim Como o Sol e a Lua eu falo por mim Mas quando te vejo o meu desejo é poder te abraçar Como o Sol e a Lua nós somos assim Como o Sol e a Lua eu falo por mim Mas quando te vejo o meu desejo é somente te amar Não temos nada um a ver com o outro Um é noite e o outro é o dia Mas quando o meu olhar toca o teu Meu coração explode de alegria Eu fico confuso sem saber o que fazer Mas ao mesmo tempo eu tento entender Como o Sol e a Lua nós somos assim Como o Sol e a Lua eu falo por mim Mas quando eu te vejo o meu desejo é poder te abraçar Como o Sol e a Lua nós somos assim Como o Sol e a Lua eu falo por mim Mas quando eu te vejo o meu desejo é somente te amar Como o Sol e a Lua eu falo por mim Como o Sol e a Lua nós somos assim Como o Sol e a Lua eu falo por mim Como o Sol e a Lua eu falo por mim Novidades Cultura Top 20 Começa aqui o segundo bloco Novidades Cultura Top 20 Com um jovem artista de música sertaneja É verdade É o Vitor Lima que tem nova canção Chama-se Atá Bebé Novidades Cultura Top 20 Acho que eu vou ter que começar a dar uns beijos ruins por aí Vou ter que pegar mais leve nos pega Porque tão se apegando em mim E você tá assim Cê tá fazendo planos com alguém sem futuro Como houve os sentimentos se o quarto tava escuro Nosso papo era tesão e cê tá pondo saudade e ciúmes no assunto Eu dou trabalho desde criança pra minha mãe Não vou dar trabalho pra você Atá Bebé Sei que ter eu na sua cama Tudo bem Mas querer eu só pra você Atá Bebé Eu dou trabalho desde criança Pra minha mãe Não vou dar trabalho pra você Atá Bebé Sei que ter eu na sua cama Tudo bem Mas querer eu só pra você Atá Bebé Acho que eu vou ter que começar a dar uns beijos ruins por aí Vou ter que pegar mais levinhos, pega porque tão se apegando em mim E você tá assim, cê tá fazendo planos com alguém sem futuro Como ouviu o sentimento se o quarto tava escuro Nosso papo era tensão e cê tá pondo saudade e ciúmes no assunto Eu dou trabalho desde criança pra minha mãe Não vou dar trabalho pra você, ah tá, bebê Cê quer ter eu na sua cama, tudo bem Mas querer eu sou pra você, ah tá, bebê Eu dou trabalho desde criança pra minha mãe Não vou dar trabalho pra você, ah tá, bebê Cê quer ter eu na sua cama, tudo bem Mas querer eu sou pra você, ah tá, bebê Só pra você, bebê Mudamos agora um pouco o estilo musical para ouvir Diogo Barbosa Passa-la à maison, é o tema que vamos ouvir Novidade Cultura Top 20 Não vou atrás de ti Passa-la à maison Eu tenho martini Passa-la à maison Eu já demidi que não vou pra que eu me sentir Passa-la à maison Não vou atrás de ti Que eu tenho um martini Que eu já admiti que não vou para a cama sem ti Estou fazendo o shot, aquela que me quer comer Já sou fujo, nem sei o que fazer Furnaliscam entre amigos e desconhecidos Até eles se sentem perdidos Não me quero aturar, já tenho a minha dama Sete no chão, sem colchão, a dar a mão e moção Ela foi tudo o que eu sempre pensei Não me oferece um shot, mas sim tudo o que eu sonhei Mas eu juro que nunca encontrei alguém como tu Onde me fixei, live, live, é importante contigo aqui Dá-me aquele beijo e não fujas para ali Peguei na minha mão, que não dá comissão Dá loucura, dá prazer e dá muita tesão Imagina isto lá em casa, eu aqui, tu ali Depois de um copo de vinho, tu em cima de mim Passa na mesa, não vou atrás de ti Passa na mesa, eu tenho um martini Passa na mesa, eu já admiti que não vou para a cama sem ti Passa na mesa, eu vou atrás de ti Passa na mesa, eu tenho um martini Passa na mesa, eu já admiti que não vou para a cama sem ti Passa na mesa, eu já admiti que não vou para a cama sem ti Não sei nem mais o que eu disse Na minha bota, a lista bem em pequeno Eu estou a plenar em obscênidade, mas você aclera a escuridade Com teu corpo iluminado por o flash de tua peça Teste aima, então, tu me imagens, eu brilho de très vite E os estados bridos em meus braços, para pôr-me-se Sos os vagues de ta roupa S'il te plaça, arrête Eu sei que tu sei que eu sei que tu es la plus fraiche Epargne-me, eu sei que eu sei que tu sei que eu sei que tu sei Epargne-me, eu sei que tu vai crer ta prop sota Quando tu criras dans mon lit Oh my God Não vou atrás de ti Eu tenho martini Que eu já admiti que não vou pra cama sem ti Não vou atrás de ti Que eu tenho martini Que eu já admiti que não vou pra cama sem ti Sua casa 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 Mais uma canção com cheirinho gostoso, a espírito natalício É Natal, assim canta? Miquel Vingança Novidade Cultura Top 20 É Natal É Natal É Natal Tudo tem mais luz É Natal No ar há magia Encanto e alegria Já nasceu Jesus É Natal É Natal Tudo tem mais cor É Natal No ar há magia Encanto e alegria Natal é amor Numa noite estrelada O céu a reluzir Os anjos proclamaram Um rei vai surgir Um rei vai surgir Nasceu em Belém Trouxe ao mundo alegria Neste Natal Jesus é nosso guia É Natal É Natal Tudo tem mais luz É Natal No ar há magia Encanto e alegria Já nasceu Jesus É Natal É Natal É Natal É Natal Tudo tem mais cor É Natal No ar há magia Encanto e alegria Natal é amor É Natal 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 Tudo tem mais luz É Natal No ar há magia Encanto e alegria Natal é Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Tudo tem mais cor É Natal No ar há magia Encanto e alegria Natal é amor Guiados pela estrela Os reis foram visitar Ouro, incenso e mirra Lhes foram deixar Simbolizam a fé Santidade e paixão Que Jesus esteja Que Jesus esteja sempre Em nosso coração É Natal É Natal É Natal Tudo tem mais luz É Natal No ar há magia Encanto e alegria Já nasceu Jesus É Natal É Natal Tudo tem mais cor É Natal No ar há magia Encanto e alegria Natal é amor Será que a seguir vamos ter um déjà vu? Bem, não sei O que eu sei é que esta é a nova canção de Luan Santana O Adeus é um novo single deste projeto musical chamado Mistura Fina Novidade Cultura Top 20 Hoje acordei e olhei para a vida Lembro-me de ti No teu sorriso De como brilhavas como o sol Ao meu girassol Deixaste tantas Saudades 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 No meu coração Eu sei que a vida Não para por aqui Mas dá você Uma de a terra Por um segundo Do teu abraço Porque preciso dizer Último te amo Preciso dizer Preciso dizer O último Adeus Adeus Onde tu estiveres Sei que olhas por mim Dá só um sinal para te dizer adeus Onde tu estiveres sei que olhas por mim Preciso aquecer de novo Preciso aquecer de novo o meu coração Vou enfrentar a solidão Com recordação Com recordação Até a força maior Só para dar o último adeus para sempre O último adeus para sempre Pela Pela última vez Pela última vez Eu quero dizer O último te amo Preciso dizer O último adeus Adeus Onde tu estiveres sei que olhas por mim Dá só um sinal para te dizer adeus Onde tu estiveres sei que olhas por mim Preciso aquecer de novo o meu coração Onde tu estiveres sei que olhas por mim Dá só um sinal para te dizer adeus Onde tu estiveres sei que olhas por mim Preciso aquecer de novo o meu coração E agora prepare-se para a boa vibe de António Garcés E a sua nova canção Onde é que está o capital? Ora, aí está uma boa pergunta Onde é que está o capital? Novidade Cultura Top 20 Olha em água para o covinho Olha em água para o bebê Faz bem a qualquer dor Não há mais que temer Olha escovas para ministros E pastas para quem quiser A loucura é a loucura A loucura é coletiva É a cena da colher É servido A preceito Que me arengue Que me arengue o capital É servido A preceito Que me arengue o capital Eu caçou Eu caçou o barateiro Eu caçou o barateiro E a todos quero vender Comprar, comprar, senhores Nesta terra sem igual É servido É servido A preceito Que me arengue o capital É servido A preceito Que me arengue o capital É servido É servido A preceito Que me arengue o capital É servido A preceito Que me arengue o capital É servido A preceito Que me arengue o capital Onde é que está o capital Para ar já Onde é que está o capital Para ar já Onde é que está o capital Onde é que está o capital Para ar já Onde é que está o capital Para ar já Onde é que está o capital Para ar já Onde é que está o capital Para ar já E aproveito o título desta canção para deixar aqui um abraço à malta que trabalha no grupo Global Média. A malta que trabalha em diversos órgãos de comunicação social associados a esse grupo, como a TSF, o JTN, entre outros. Deve ser realmente muito aflitiva a sua situação de trabalhar e depois não receberem os ordenados. Portanto, fica aqui o abraço de solidariedade da parte do intenso podcast. Ora bem, e vamos terminar este bloco de novidades de cultura top 20 com Thais Santos. É mais uma voz que nos chega do outro lado do Atlântico, que tem uma nova canção intitulada Só Dá Você Na Minha Vida. A série Thais. Novidades de Cultura Top 20 Hoje eu sou só metade do que eu já fui Só tem vazio, escuridão ao véio de luz Sou um pingo nesse mar, mas prometo te amar Por ter esse sorriso que me tira o ar Seu abraço traz mais vida pra minha vida Seu sorriso sempre cura minhas feridas E é por isso que eu digo Só Dá Você Na Minha Vida E é por isso que eu digo Só Dá Você Na Minha Vida Seu abraço traz mais vida pra minha vida Seu sorriso sempre cura minhas feridas E é por isso que eu digo Só Dá Você Na Minha Vida Hoje eu sou só metade do que eu já fui Só Tem vazio, escuridão ao véio de luz Só Tem vazio, escuridão ao véio de luz Sou um pingo nesse mar, mas prometo te amar Por ter esse sorriso que me tira o ar Seu abraço traz mais vida pra minha vida Seu sorriso sempre cura minhas feridas E é por isso que eu digo Só Dá Você Na Minha Vida Seu abraço traz mais vida pra minha vida Seu sorriso sempre cura minhas feridas E é por isso que eu digo Só Dá Você Na Minha Vida Intenso o seu canal de podcast Grupo Motar dos Angões Do asfalto simples sobre rodas Intenso o seu canal de podcast Sinta a brisa das grandes emoções E de volta à nossa contagem Registamos mais uma entrada nova Elas têm mais de duas décadas de carreira Inúmeros sucessos São as bombocas que em 2023 Nos vêm encantar Meu coração, samba por ti Obrigado Paula, obrigado Rita Número 10 Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Quando eu não te tenho a meu lado É tudo tão triste para mim Meu coração fica gelado Não aguento viver sem ti Não aguento viver sem ti Mas quando tu vens ter comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Ai, o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Quando eu não te tenho a meu lado Meus olhos deixam de brilhar Meu coração fica calado Só deseja te encontrar Mas quando tu vens ter comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O sambar transforma-se em salsa Ai o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Sou samba, sou samba para te ter Meu coração não vai Sou samba, sou samba, samba por ti Meu coração não vai Só quando te vê que ele é feliz Ainda bem que agora te encontrei Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer amor Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Tu irias ficar Tu vieste para ficar És tu quem me faz feliz És tu quem me faz cantar Assim Na, 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 na E o meu coração já estava aposentado Com a solidão tinha sido maltratado E tudo se transformou E agora o amor chegou És tu quem me faz feliz És tu quem me faz cantar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 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 E ainda bem Tema celebrizado por Marisa Monte Aqui muito bem E digo isto de coração Muito bem mesmo interpretado Pelos Golden Gypsies Ainda bem É número 9 E ainda bem que você está aí Desse lado a ouvir E a dinamizar-se e a ajudar A promover A música nacional Nunca é demais relembrar que É graças ao seu voto Que estamos aqui Mês após mês És 9-6, 9-3 ou 9-1? Pois é, quem pergunta isto Não sou eu É o cantor Jorge Guerreiro Nesta sua canção Que ocupa a oitava posição Número 8 És 9-6, 9-3 ou 9-1? Quero o teu número Desde que te vi És 9-6, 9-3 ou 9-1? Vamos os dois para Paris Quero saber onde está essa mulher Que me fez enlouquecer E que deu cabo de mim Vou procurar Bem que tenha que ir a Marte Juro que vou encontrar Eu não sou de desistir Mas quando a encontrar Vou-lhe propor Se quer viajar comigo Seja lá para onde for Se ela quiser Então vou-lhe pedir Que me dê seu WhatsApp E lhe perguntar assim És 9-6, 9-3 ou 9-1? Quero o teu número Desde que te vi És 9-6, 9-3 ou 9-1? Vamos os dois para Paris E fazer-se cá em Madrid Quero saber onde está essa mulher Que é linda de morrer E que me enfeitiçou Vou procurar Por anúncio no jornal Passa o tempo que passar Desistir aqui não vou Mas quando a encontrar Vou-lhe propor Se quer viajar comigo Seja lá para onde for Se ela quiser Então vou-lhe pedir Que me dê seu WhatsApp E lhe perguntar assim És 9-6, 9-3 ou 9-1? Quero o teu número Desde que te vi És 9-6, 9-3 ou 9-1? Vamos os dois para Paris E fazer-se cá em Madrid És 9-6, 9-3 ou 9-1? Quero o teu número Desde que te vi És 9-6, 9-3 ou 9-1? Vamos os dois para Paris E fazer-se cá em Madrid És 9-6, 9-3 ou 9-1? Quero o teu número Desde que te vi És 9-6, 9-3 ou 9-1? Vamos os dois para Paris E fazer-se cá em Madrid És 9-6, 9-3 ou 9-1? Sete Ainda guardo o teu retrato no meu bolso Ainda recordo os teus lábios no meu rosto Mas com o tempo E a distância Nos separamos Na nossa infância Lembro os momentos Que jamais esquecerei Olhe o retrato Que eu tenho E lembrei O que vivemos Na nossa história Jamais eu quero Apagar esta memória Tu foste o grande E o meu primeiro amor Tu foste aquela Que jamais eu vou esquecer E de mãos dadas Passeamos pela praia Muito apaixonados Como posso esquecer? Tu foste a grande Minha primeira paixão Tu foste mais do que Pura ilusão Tu foste aquela Que eu quis Ao teu lado Fui feliz Hoje recordo Nossa história Com amor Ainda guardo O teu retrato No meu bolso Ainda recordo Os teus lábios No meu rosto Mas com o tempo E a distância Nos separamos Na nossa infância Lembro os momentos Que jamais Esquecerei Olhe o retrato Que eu tenho E lembrei O que vivemos Na nossa história Jamais eu quero Apagar esta memória Tu foste o grande E o meu primeiro amor Tu foste aquela Que jamais eu vou esquecer E de mãos dadas Passeamos pela praia Muito apaixonados Como posso esquecer? Tu foste a grande Minha primeira paixão Tu foste mais Do que pura ilusão Tu foste aquela Que eu quis Ao teu lado Fui feliz Hoje recordo Nossa história Com amor Tu foste o grande E o meu primeiro amor Tu foste aquela Que jamais eu vou esquecer E de mãos dadas Passeamos pela praia Muito apaixonados Como posso esquecer? Tu foste a grande Minha primeira paixão Tu foste mais Do que pura ilusão Tu foste aquela Que eu quis Ao teu lado Fui feliz Hoje recordo Nossa história Com amor Hoje recordo Nossa história Com amor Agora aí está mais um caso De um artista Que se tornou Regular Neste nosso Cultura Top 20 Graças ao seu voto Em dezembro Foi número 7 O cantor Nuno Miguel Neste primeiro amor Ora Outro exemplo Também são os Opsom Pois é Os Opsom Que em dezembro Nos vem cantar O Natal É Natal E é número 6 Número 6 Neste Natal Vou celebrar tradições Com a família Em momentos de magia Neste Natal Até os nossos corações Se enchem de emoções E momentos de alegria Neste Natal Vou celebrar a esperança Acreditar num futuro de alegria Ao estar a ver o sorriso das crianças Pelas ruas da cidade Que já não nos são vazias É Natal, é Natal Vamos todos festejar É Natal, é Natal A alegria está no ar É Natal, é Natal Vamos todos dar as mãos É Natal, é Natal, é Natal Neste Natal Neste Natal Quero ficar junto a ti Fazer da nossa união Uma bandeira Poder sentir Os momentos que vivi Acreditar Numa amizade verdadeira Neste Natal Eu vou pedir ao Senhor Saúde, paz e alegria Saúde, paz e alegria Para o povo Por isso mesmo desejamos Com amor Um feliz Natal E um próximo ano novo É Natal, é Natal É Natal, é Natal Vamos todos festejar É Natal, é Natal A alegria está no ar É Natal, é Natal Vamos todos dar as mãos É Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal Vamos todos festejar É Natal, é Natal A alegria está no ar É Natal, é Natal Vamos todos dar as mãos É Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal Vamos todos festejar É Natal, é Natal A alegria está no ar É Natal, é Natal Vamos todos dar as mãos É Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal, é Natal Tenho-se o seu canal De Pops Guedes Novidade Cultura Top 20 Mais um bloco Novidade Cultura Top 20 Está a começar E vamos fazer uma viagem Até Malibu Parece que o Pedro Miguel Em Mali, Malibu Deitou-se com roupa Mas acordou nu Oh Pedro, como é que foi isso? Novidade Cultura Top 20 Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Leitei-me com roupa Mas acordei nu Mali, Malibu A Califórnia viajei Nas minhas férias de verão Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Me apaixonei Com noites quentes Muita sedução Mas não lembro o que me aconteceu Naquela noite de fantasia Eu bebi o que ela me deu Quando acordei já era de dia Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Leitei-me com roupa Mas acordei nu Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Leitei-me com roupa Mas acordei nu Em Mali, Malibu Eu acordei nu Em Mali, Malibu Eu acordei nu Novidades de cultura Top 20 A Califórnia viajei Nas minhas férias de verão Em Mali, Malibu Me apaixonei Com noites quentes Muita sedução Mas não lembro o que me aconteceu Naquela noite de fantasia Eu bebi o que ela me deu Quando acordei já era de dia Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Leitei-me com roupa Mas acordei nu Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Leitei-me com roupa Mas acordei nu Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Em Mali, Malibu Leitei-me com roupa Mas acordei nu Em Mali, Malibu Can't help falling in love with you. Quem não conhece estas palavras e esta belíssima melodia? Pois é, os da Classic gravaram, interpretaram bem ao seu jeito esta canção que faz parte de um EP chamado Cantar com Amor. Aliás, nós vamos poder ouvir o outro tema que compõe também este trabalho. Para já, ficamos então com os da Classic. Can't help falling in love. Novidade Cultura Top 20 I can't help falling in love with you. I can't help falling in love with you. Like a river flows Swerving to the sea During summer dawns Some things come into me. Take my hand Take my own life's home For I can't help in love with you. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. E agora vamos voltar à dança, vamos voltar à folia com a Cati, que diz nesta sua canção toda a noite. Toda a noite, Cati. Bem, se tu dizes... Novidade Cultura ела Top 20 Toda a noite 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 Põe a mão no meu peito No bater do coração Bate forte Bate forte Satisfeito Põe a mão no meu peito Sentem o seu palpitar Bate assim, deste jeito Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Toda a noite Toda a noite é perdição Toda a noite Vai de cama para o chão Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Vai de cama para o chão Vai subir a tensão Põe a mão no meu peito No bater do coração Bate forte, bate forte, satisfeito Põe a mão no meu peito Sente o silo palpitar Bate assim, deste jeito Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo, fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Toda a noite Toda a noite é perdição Toda a noite Vai de cama para o chão Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite é coisa e tal Vai de cama para o chão Vai seguir a tensão Esse tempo sensual faz-me sonhar Encostar, encostar, arrepiar Juntos nós os copos podemos afinar Uma noite de cantar De gostar, de gostar, de gostar Fico no estático, fora de mim Mas a tua lar eu fico assim Fico a sonhar no seu corpo sensual Toda a noite é coisa e tal Só porque quero-te amar Só porque quero-te amar Quando te vejo fico perdida Cresce o desejo de estar na tua vida Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Toda a noite Toda a noite é perdição Toda a noite Vai de cama para o chão Toda a noite Toda a noite é sensual Toda a noite Toda a noite é coisa e tal Vai de cama para o chão Vai seguir a tensão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal Toda noite, toda noite é perdição Toda noite, vai de cama até o chão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal Toda noite, toda noite é perdição Toda noite, vai de cama até o chão Toda noite, toda noite é sensual Toda noite, toda noite é coisa e tal É com o Lula da Albuqueria que apresentamos agora o Duo Sinfonia. Pois é, dois amigos açorianos, músicos experientes que, de há uns anos a esta parte, se juntaram, musicalmente falando, e fizeram este Duo, que já tem temas originais. Pois é, aliás, recentemente as suas canções, e julgo que são umas 5, se não estou em erro, ficaram disponíveis em todas as plataformas digitais. Portanto, YouTube, Spotify, tudo o que é plataforma de música, pesquisem Doce Sinfonia e poderão ouvir, por exemplo, esta canção, que tem o nome do grupo, Doce Sinfonia. Um beijo em Cati, um abraço Pedro e muito sucesso. Teu rosto no meu provoca calor E o meu coração entrei a ritmo de amor Ritmo de amor Novidade Cultura Top 20 Põe a tua mão na minha E os teus lábios nos pés Encoste a tua boquinha Eu quero carinho nos pés Se beijar-te a minha boca De certo o que vais gostar Sou capaz de ficar louca E ao céu te vou levar E o contrato de um dois dois Vai-te fazer conta depois Nas ações vais separar Seu rosto no meu provoca calor E o meu coração entrei a ritmo de amor Tenho um pé-te dar O que há melhor na vida Com os meus lábios cantar Esta doce sinfonia Quero dar-te os meus carinhos Mas quero também os carinhos Mas quero também os teus Se me deres os teus beijinhos Em troca te dou os meus Se beijar-te a minha boca De certo o que vais gostar A tua boca Sou capaz de ficar louca E ao céu te vou levar Eu comparto a dois dois Vai-te fazer conta depois Nada nos vai separar Seu rosto no meu provoca calor É o meu coração entrei a ritmo de amor Tenho um pé-te dar O que há melhor na vida Com os meus lábios cantar Esta doce sinfonia Eu comparto a dois dois Vai-te fazer conta depois Nada nos vai separar Seu rosto no meu provoca calor Com o meu coração entrei a ritmo de amor Tenho um pé-te dar O que há melhor na vida Com os meus lábios cantar Esta doce sinfonia Teu rosto no meu provoca calor Com o meu coração entrei a ritmo de amor Tenho um pé-te dar O que há melhor na vida Com os meus lábios cantar Esta doce sinfonia Voltamos ao espírito natalício Com um dueto de dois nomes Eu diria consagrados da música nacional Consagrados no sentido em que têm carreiras solidificadas Podem até não ter o reconhecimento Que talvez merecessem Mas pronto Isso são outros clientes O que é facto É que fazem música com amor E com qualidade também Falo de Elvis Santiago E Alexandre Faria Novidade Cultura Top 20 Tocam os sinos de alegria e amor É a magia da estação Paisagens bonitas De muita paz Com luzes que trazem a emoção Vamos cantar E a todos chegar Com a nossa mensagem de Natal Muitas prendas a chegar Um brinde para comemorar Neste Natal eu desejo esperança Num futuro melhor e promissor Junto daqueles que eu amo Para sentir o seu calor Neste Natal Neste Natal eu desejo esperança Num futuro melhor e promissor Junto daqueles que eu amo Para sentir o seu calor Vamos cantar E a todos chegar Com a nossa mensagem de Natal Muitas prendas a chegar Muitas prendas a chegar Um brinde para comemorar Neste Natal eu desejo esperança Num futuro melhor e promissor Junto daqueles que eu amo Para sentir o seu calor Para sentir o seu calor Neste Natal eu desejo esperança Num futuro melhor e promissor Junto daqueles que eu amo Para sentir o seu calor Neste Natal Neste Natal eu desejo esperança Neste Natal eu desejo esperança Neste Natal eu desejo esperança Num futuro melhor e promissor Junto daqueles que eu amo Para sentir o seu calor Sabe quem tem uma nova canção? É Luís Gomes Ainda sou eu, ainda bem Luís E olhe, já agora dizer que Não liga ao que dizem Continuo a fazer música Porque hoje estamos numa sociedade Em que tudo, tudo, mas mesmo tudo É polémica Façamos bem ou façamos mal Há sempre alguma coisa que as pessoas dizem Portanto, é para continuar Luís Com esta energia Novidade Cultura Top 20 Eu sei que te toquei E que teu coração me golei Que isto não foi fácil, sim eu sei Pela lua que tu andaste E eu andei também E eu chorei também Mas não te enganes Não permita que o orgulho de novo te faça cair Nos braços de alguém que tu nunca vais querer Tu me pertence E tu sabes bem Quanto eu também Ainda sou eu O dono da tua cama Ainda sou eu Aquela que tu amas Ainda sou eu A quem não consegues esquecer Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu O dono da tua cama Ainda sou eu Aquela que tu amas Ainda sou eu A quem não consegues esquecer Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu Sou eu Sou eu Ainda sou eu Não cores esta vida Procurando um novo amor Que a vida tem momentos de alegria E também dor Para de arrumar Conta a corrente Aceita o que sentes O coração não mente Sou eu Sou eu Quem te corre pelas veias Sou eu Sou eu O autor dos teus pecados Sou eu Sou eu Quem te perdoa a cada instante Sou eu Sou eu Teu grande amor Ainda sou eu O dono da tua cama Ainda sou eu Aquele que tu amas Ainda sou eu A quem não consegues esquecer Ainda sou eu 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 O dono da tua cama Ainda sou eu Aquele que tu amas A quem não consegues esquecer Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu O dono da tua cama Ainda sou eu Ainda sou eu O dono da tua cama Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu O seu canal de podcast Alho Alcides Comércio de carnes limitada As carnes mais frescas da região Sede na rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235-594-739 Faça já a sua encomenda Estamos muito perto do nosso pódio Pois é verdade O pódio é onde encontramos Os 4 artistas mais votados por si Neste mês de dezembro E que vão terminar 2023 Devidamente premiados Quer dizer Devidamente Simbolicamente Ora e ficamos Já de seguida com Uma entrada nova Pois é verdade Na 5ª posição Um grupo que Vai celebrar 44 anos de existência São os Solitários E uma das suas novas canções Chama-se Não Mandas Em Mim Número 5 Olá a todos Somos os Solitários E este é o intenso O seu canal de podcast Grande abraço a todos Eu sou o Manuel Matos Oh 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 Quando casamos tudo era diferente Eu fazia o que querias Entretanto abusaste só porque casaste E isso tu não sabias Pensas que é tudo estrada Já não vales nada Agora eu estou assim Aqui quem manda sou eu Não quero nada teu Tu não mandas mais em mim Não mandas em mim Não mandas em mim Tu não mandas mais em mim Podes correr e saltar Não mandas em mim Não mandas em mim Oh 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 Podes correr e saltar, não mandas em mim, não mandas em mim Não mandas em mim, não mandas em mim, tu não mandas mais em mim Podes correr e saltar, não mandas em mim, tu não mandas mais em mim Eu faço o que quero, não tens nada a dizer, já não sofro mais falada Quero ser independente, porque também sou gente, quero ser respeitada Agora vais aprender, a saber respeitar, quem sempre te quis bem Das voltas que quiseres, podes ter muitas mulheres, como eu não tens ninguém Não mandas em mim, não mandas em mim, tu não mandas mais em mim Podes correr e saltar, não mandas em mim, não mandas em mim Não mandas em mim, não mandas em mim, tu não mandas mais em mim Podes correr e saltar, não mandas em mim, tu não mandas mais em mim Tu não mandas mais em mim Intenso, o seu canal de podcast E vamos lá então aos prémios, vamos lá então ao pódio da nossa cotagem No número 4 e recebendo o último diploma olímpico musical do ano Temos o cantor Rui Fontelas e a sua Princesa das Arábias Número 4, Diploma Cultura Top 20 Olá, eu sou o cantor Rui Fontelas e este é o Intenso, o seu canal de podcast Beijos e abraço Tive um dia um sonho lindo Tive um dia um sonho lindo Eres tu que me aparecias Com o teu sorriso rasgado Com o teu sorriso rasgado Com o teu amor me trazia Vinhas tu vestida de branco Vinhas tu vestida de branco Montada num lindo covaldo Desapareceste do sonho Desapareceste do sonho E eu acordei assustado Princesa das Arálias Eu te vi num sonho De féu na cabeça A chamar por mim Princesa das Arálias Eu te vi num sonho Eu te vi num sonho De féu na cabeça A chamar por mim Tive um dia um sonho lindo Tive um dia um sonho lindo Eres tu que me aparecias Com o teu sorriso rasgado Com o teu sorriso rasgado O teu amor me trazia Vinhas tu vestida de branco Vinhas tu vestida de branco Montada num lindo covaldo Desapareceste do sonho Desapareceste do sonho E eu acordei assustado Princesa das Arálias Eu te vi num sonho De féu na cabeça A chamar por mim Princesa das Arálias Eu te vi num sonho De féu na cabeça A chamar por mim Princesa das Arálias Princesa das Arálias Eu te vi num sonho De féu na cabeça A chamar por mim A chamar por mim Princesa das Arálias Eu te vi num sonho De féu na cabeça A chamar por mim Princesa das Arálias Intenso O seu canal de podcast Com emoção e amor A vida tem outro sabor Colareiros Nélia Serviços de cabareiro Estética Manicur E pedicur Estamos na Avenida Dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial Aja 3 Na Vila da Pamperosa da Serra Visite-nos E cuide do seu bem-estar Intenso Intenso O seu canal de podcast Conjugamos o verbo sentir Já na terceira posição Temos entrada nova Pois é É chegar, ver e vencer Praticamente Não é assim Marco Cardoso Este jovem artista Que vimos pela primeira vez No programa Estrelas ao Sábado Se bem se recordam Pois é Lá está a prova De que os concursos Abrem portas Às vezes não é preciso ganhar Basta participar E portanto Depois As coisas acontecem Acontecem Se depois também souberem Naturalmente Aproveitar As oportunidades Com o talento E acima de tudo Com a humildade Bem, então Entrada direta Para a terceira posição Medalha de bronze Para Marco Cardoso Vamos minha gente Assim se chama a canção Número 3 Medalha de bronze Cultura Top 20 Olá, olá Malta amiga Eu sou o cantor Marco Cardoso E este é o Intenso O seu canal de podcast Aproveito também Para deixar Cumprimentos À equipa Da Intenso E beijinhos e abraços Para todos os ouvintes E para toda a gente Que me acompanha E acompanha o Intenso também Tchau 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 Vamos, minha gente Vamos lá dançar Ao ritmo deste som Todo mundo vai vibrar Vamos, minha gente Vamos todos mexer Abana esse corpinho Tu vais ter que aprender Ai, ai, ai Olha a mãozinha no ar Ai, ai, ai O corpinho vai abaixo Ai, ai, ai Tu vais ter que aprender Não pares agora Que isto está quase aquecer Ai, ai, ai Olha a mãozinha no ar Ai, ai, ai O corpinho vai abaixo Ai, ai, ai Tu vais ter que aprender Não pares agora Que isto está quase aquecer Seja menina ou mulher Quero ver tudo a dançar A festa começou O sol já está no ar Nesta noite de loucura Nesta noite de verão Está tudo animado Tu vais ter que aprender Tu vais ter que aprender Ai, ai, ai Olha a mãozinha no ar Ai, ai, ai O corpinho vai abaixo Ai, ai, ai Tu vais ter que aprender Não pares agora Que isto está quase aquecer Ai, ai, ai Olha a mãozinha no ar Ai, ai, ai O corpinho vai abaixo Ai, ai, ai Tu vais ter que aprender Não pares agora Que isto está quase aquecer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha a mãozinha no ar Ai, ai, ai O corpinho vai abaixo Ai, ai, ai Tu vais ter que aprender Não pares agora Que isto está quase aquecer Ai, ai, ai Olha a mãozinha no ar Ai, ai, ai O corpinho vai abaixo Ai, ai, ai Tu vais ter que aprender Não pares agora Que isto está quase aquecer Intenso O seu canal do podcast E eu pergunto-me Se ela tem espaço Já para tantas medalhas E diplomas do Cultura Top 20 Refiro-me à cantora Marciana Martins Que é também presença regular Aqui na nossa contagem Graças ao seu voto Voto a dizê-lo Porque é importante Reforçar isto E portanto A Marciana Martins Termina 2023 Na vice-liderança Medalha de Prata Para o tema Sinos da Minha Aldeia Número 2 Medalha de Prata Cultura Top 20 Domingo 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 Os sinos da Minha Aldeia Tocaram esta canção Dlim-do-ão Dlim-dlim Os sinos da Minha Aldeia Só tocavam para mim Os sinos da Minha Aldeia Tocaram até rachar Porque era um dia lindo O dia que eu ia casar A Minha Aldeia parou Todos ficaram a olhar Toalha vestida de branco A caminho do altar Dlim-do-ão 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 Os sinos da Minha Aldeia Tocaram esta canção Dlim-do-ão Dlim-do-lim Dlim-do-ão 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 Dlim-do-lim Dlim-do-l-lim Dlim-do-lim 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 Os sinos da Minha Aldeia Dlim-do-lim 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 Intenso o seu canal de podcast Um mundo de emoções que dão outro sabor à vida E pronto, está no fim a nossa cotagem Resta saber quem foi o artista ou a artista mais votada por si Pois muito bem, quem termina 2023 na liderança é a cantora Núria Parabéns Núria, medalha de ouro com estas saudades do meu país natal Número 1, medalha de ouro, cultura top 20 A Portugal, um dia vou voltar A minha pátria, um dia vou voltar Olá, olá, eu sou a Núria e este é o Intenso, o seu canal de podcast Tenho saudades dos amigos da infância Tenho saudades da terra que me viu crescer Tenho saudades, mas nunca esqueço as lembranças E da família que eu tanto desejo ver Tenho saudades daquele cheiro lá da terra Do norte ao sul, eu nunca vi outra terra igual Desejo um dia regressar Para os meus pais eu abraçar E ser feliz de novo na minha terra natal Quero voltar de novo ao meu país Quero voltar, pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Quero voltar, de novo ao meu país Quero voltar, pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Tenho saudades, meus amigos da infância Tenho saudades da terra que me viu crescer Tenho saudades, mas nunca esqueço as lembranças E da família que eu tanto desejo ver Tenho saudades daquele cheiro lá da terra Do norte ao sul, eu nunca vi outra terra igual Desejo um dia regressar Para os meus pais eu abraçar E ser feliz de novo na minha terra natal Quero voltar, de novo ao meu país Quero voltar, pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Quero voltar, de novo ao meu país Quero voltar, pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Quero voltar, de novo ao meu país Quero voltar, de novo ao meu país Quero voltar, pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Quero voltar, de novo ao meu país Quero voltar, pois lá eu sou mais feliz Quero voltar, reviver a minha infância Pois nunca esqueço das recordações de criança Quero voltar, reviver a minha infância Quero voltar, reviver a minha infância As emoções que dão mais sabor à vida Novidade Cultura Top 20 E vamos lá então ao último bloco Novidade Cultura Top 20 Que vai principiar com os filhos da nação Este é mais um tema de Natal Vamos ouvir Novidade Cultura Top 20 Natal é amor Natal é alegria Natal é amor Natal é amor Natal é amor Natal é alegria Com presentes e chocolates E os abraços da tia Pinheirinho montado Mesmo ao lado da lareira O presépio encantado E os avós à nossa veira Vai chegar o Pai Natal Vai chegar o Pai Natal Com ele traz o presente E a alegria das crianças Contagia toda a gente Natal é amor Natal é alegria Natal é amor Natal é amor Natal é amor Natal é alegria Com presentes e chocolates e os abraços da tia Com o ano acabar, toda a gente reunida O amor não vai faltar, nem a batata cozida Com chocolates na mesa, ninguém lhes vai resistir Viva o Natal, viva a família e os que nos fazem sorrir Natal é amor, Natal é alegria Recheado de bons momentos, com amigos e família Natal é amor, Natal é alegria Com presentes e chocolates e os abraços da tia Natal é amor, Natal é alegria Recheado de bons momentos, com amigos e família Natal é amor, Natal é alegria Com presentes e chocolates e os abraços da tia E agora temos um doce amor bandido Que nos é trazido pela dupla Versos Novidade Cultura Top 20 Não me olhas, eu não te digo nada Eu não sei o que tu fazes por aí É assim, o nosso caso sem compromisso Já é loucura, já é um vício É perigo à vista Quero ver Quem é que vai admitir primeiro Que o nosso caso ficou tão sério Que já é amor Doce amor, doce amor bandido Faz amor comigo Oh, eu te quero Doce amor bandido Faz amor comigo Oh, eu te quero mais Tu não me olhas, eu não te digo nada E eu não sei o que tu fazes por aí É assim, o nosso caso sem compromisso Já é loucura, já é um vício É perigo à vista Quero ver Quem é que vai admitir primeiro Que o nosso caso ficou tão sério Que já é amor Doce amor, doce amor bandido Faz amor comigo Oh, eu te quero Doce amor bandido Faz amor comigo Oh, eu te quero mais Doce amor bandido Doce amor bandido Faz amor comigo Oh, eu te quero Doce amor bandido Faz amor comigo Oh, eu te quero Eu te quero Vamos voltar ao outro lado do Atlântico Com esta dupla sertaneja Marcelo e Tiago Que nos vem cantar Solteirando Novidades Cultura Top 20 Ser solteiro é bom Mas depende Se não tem sentimento pendente Quem tiver terminado Recentemente E eu cheguei a pensar Que quando eu te largasse Eu ia aproveitar bem mais A gente só quer quando não pode E quando pode não faz Eu tô solteiro Mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você Eu tô solteiro Mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você O tal do solteiro não tem um dia de paz Marcelão Ser solteiro é bom Mas depende Se não tem sentimento pendente Quem tiver terminado Recentemente E eu cheguei a pensar Que quando eu te largasse Eu ia aproveitar bem mais A gente só quer quando não pode E quando pode não faz Eu tô solteiro Mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você Eu tô solteiro Mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você Sou fiel sem tá namorando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você Eu tô solteiro Mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve, solto o quê? Eu tô é preso, amarrado em você Quase, quase a terminar este bloco Novidade Cultura Top 20 Temos o Rei, pois é Kim Barreiros Que tem uma nova canção Que ele fez inspirada Ou através de uma recolha Bem, melhor é ouvir a história É contada por ele Porque realmente é interessante Bem como interessante e engraçada É esta canção Ora, vamos ouvir o Sarapanta Novidade Cultura Top 20 Eu tenho o Sarapanta Que a minha mãe me deu E eu tenho um Sarapanta Que a minha mãe me deu Anda sempre escondido Quem manda nele sou eu Anda sempre escondido Quem manda nele sou eu Ora, mexe, 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 mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Ora, mexe, mexe, mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Há quem lhe faça festinhas Há quem lhe faça festinhas Há quem lhe queira beijar Se lhe apertam Se lhe apertam o pescoço Ele começa a cantar Se lhe apertam o pescoço Ele começa a cantar Ora, mexe, 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 mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Ora, mexe, mexe, mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta O meu Sarapanta encanta Igual que eu nunca vi O meu Sarapanta encanta Igual que eu nunca vi Vou-te contar Vou-te contar um segredo E está guardado para ti Vou-te contar um segredo E está guardado para ti Ora, mexe, mexe, mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Ora, mexe, mexe, mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Ora, mexe, mexe, mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Ora, mexe, mexe, mexe Aqui no Sarapanta E quanto mais lhe mexes Mais ele se levanta Só mesmo Kim Barreiros Eu há pouco disse que íamos voltar ao EP dos The Classic E cá vamos nós Escutar a outra canção deste Cantar com Amor E esta é uma canção de Natal Chama-se Oh, Holy Night Novidade Cultura Top 20 O Holy Night The stars are brightly shining It is the night Of our dear Savior's birth Long lay the world In sin and error Binding Till he appeared And the soul felt its worth A thrill of hope Where he will rejoices For yonder breaks A new and glorious one Fall on your knees O healed angels' voices O night O night O night O night When Christ Was born O night Divine O night O night Divine O night O night O night Holy night The stars are brightly shining It is the night Of our dear Savior's birth Lord The stars are brightly醒 And the stars are Franken When the stars are glowing Out of the land A portion of the stars are醒 For our dear Savior's birth Of our dear Savior's birth Amém. 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 E pronto, é o fim deste novidade Cultura Top 20. É o fim deste último Cultura Top 20 de 2023. Em 2024 continuaremos por cá a promover o melhor da nossa música. E atenção que vamos ter essa nova dinâmica que depois explicarei. E vai ser fácil e acho que vai ser efetivamente uma forma de envolver ainda mais o nosso talento. Vamos embora felizes e contentes. Missão cumprida em 2023. E a terminares no que toca a música, Lauren, e um dos temas do seu novo EP. Para ouvir, entreguei. Um abraço para todos. Boas entradas. Sejam felizes. Novidade Cultura. Top 20. Só eu sei o que dei por um livro que eu não encontrei Um filme que eu nem gravei E mesmo assim, no final, o teu nome continua lá Continua lá Não há guia em que eu possa ler Tu surgiste sem eu perceber Não há maneira de esquecer Estarás para sempre no meu ser No início eras tão natural E depois já não era igual O que era, o que foi, já não sei Eu só sei que para ti eu me entreguei 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 Só eu sei o que dei Pela história que eu não terminei O tanto que me resgordei E ter um fim tão banal Eu confesso, amor, eu fiquei mal Eu fiquei mal Eu queria que fosse para sempre Começaste a ficar diferente Eu pensei num ser suficiente Quando olhava e sentia-te ausente Eu pensava que era contigo Mas o teu olhar estava vazio O que era ou o que foi, já não sei Eu só sei que para ti eu me entreguei 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 Agora sei de ti Entreguei E pelo que ouvi E pelo que ouvi Diz estar melhor Melhor sem mim E honestamente Eu espero que sim Porque no final Fui eu Eu que me entreguei 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 Ah, entreguei Intenso, o seu canal de podcast No Facebook e no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar bons momentos